Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Botafogo e Guarani É a segunda rodada do Campeonato Paulista 2021, você ligado aqui no canal Rodrigo e M18 É isso aí pessoal, vamos para a equipe do Botafogo O Botafogo que conseguiu um ótimo resultado fora de casa, empatou em 1x1 com São Paulo lá no Morumbi O Botafogo que é o terceiro colocado do Grupo A com 1 ponto Grupo A que tem Corinthians, Santo André e Inter de Limeira Encarando a equipe do Guarani, 20 derrota em casa, 3x0 para o Ituano O Grupo D que tem Minasol, Santos e São Caetano, Guarani é o quarto colocado E o Botafogo já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação E os vídeos do Paulista 2021, continue em Filme Fortes aqui no canal Vamos lá galera, bola rolando É, jogos estão rolando aí, 3 horas da tarde Por conta também aí do fechamento, do lockdown aí a partir das 21 horas Está podendo ter jogo muito tarde Por isso esse jogo às 3 horas da tarde Caio domina, toca para Murilo Oliveira Vem avançando bem a equipe do Botafogo Vitor Bolt tem espaço, arriscou para o gol A bola desvia no meio do caminho Luqueta Devolveu para Gilson Vem avançando bem a equipe do Botafogo Vitor Bolt arriscou para o gol Irme Gabriel Mesquita Tranquilo para o goleão do Guarani Estoura lá para frente, buscando o Rafael Costa Ali vem a Niazaga Eduardo Persson Abra na direita para Pablo Diogo Vem valorizando a posse de bola a equipe do Guarani Por enquanto, 0 a 0 Aí a toca de passes Vitor Ramon Toca para Bruno Silva Vem trabalhando a equipe do Guarani Olha o cruzamento lá dentro Passa com perigo Bela jogada aqui pela direita Quase, quase pinta O primeiro gol da partilha E o Botafogo está jogando aqui pela direita Com Caio Ele domina Vem avançando Vem a movimentação aqui pela direita Caio segurou Abriu para Murilo Oliveira E por espaço a equipe O Botafogo O Guarani está bem fechadinho Ali na entrada da grande área Tentando encaixar aquele contra-ataque Tentando fazer o primeiro gol Renanzinho Domina pela direita Chega firme Luqueta Pressiona Avança a equipe do Guarani Tenta arrumar espaço Dividiu Brigou Sobrou para Gilson Vem avançando a equipe Do Botafogo O tapa na meia Para Luqueta Tem espaço Pode ser um grande lance Ajeitou Achou Badir dentro da área O giro Quase Conseguiu a finalização Na hora que armar o chute Chega bem a cobertura do Bugri Alan Carlos Está com ela Dá um tapa na esquerda Tenta trabalhar o Botafogo E é lateral para o Guarani O tempo vai passando Já estamos com 32 minutos De partida Por enquanto 0x0 Valber Toca para Matheus Bidu E trabalhando com o Fitor Ramon Devolve para Bidu E recebe pela esquerda Toca na frente Pelias Carioca Vem trabalhando a equipe Para o Guarani O Guarani quer ficar com essa posse de bola Mas precisa sair um pouco mais para o jogo Por enquanto Nada de gols Olha o ataque da equipe do Botafogo Belo passe Tentou escapar Vem avançando bem Luqueta Ele está com a bola Segura Vai encarar a marcação Trouxe para a meia Luqueta Clariou Tentou a batida Explode em cima da zaga Vitor Bolt Está com ela Tocou o belo lance Vem avançando o Botafogo Matheus Índio Tocou Dividiu Sobrou para Gilson Está fechadinho Ali na entrada da grande área Murilo Oliveira Para o gol Para fora A bola desvia No meio do caminho Quase Engana o goleirão do Guarani É pressão do Botafogo Aí o desvio no meio do caminho E é escanteio Vem Badin na cobrança Mando lá dentro Fechou Matheus Índio Soltou o goleirão Pode rebate Fica com ela Gabriel Messica Segura Segura Fim No goleirão Estoura lá para frente E é isso galera É arbitragem a ponta final Final De primeiro tempo Por enquanto Botafogo 0 Guarani Gama em 0 E o Guarani Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola rolando É Vamos ver aí o Guarani Que Aquela segurada Do primeiro tempo Aguentou ali A pressão do Botafogo E agora Vai partir para cima Aí vem com Matheus Bidu Ele pisa na bola Segura Dá um tapa Para Lucas Crispim Na entrada da grande área Tentou limpar a marcação Escapou dentro do primeiro Fica pedindo falta E a arbitragem Manda seguir o jogo Naldo Domina Segura Toca para Badini Vem armando Belo ataque Belo tapa na frente Para Matheus Indio Vai sair cara a cara Com o goleirão Salva o outro Gol Para fora Salva o goleiro Do Guarani Que chance Teve o Botafogo Era para fazer E colocar o time Em vantagem No placar A bola desviou E foi o suficiente Para mandar Para escanteio E vem Badini Na cobrança Olha o perigo Olha a bola Lá dentro Tira a zaga Do Guarani Lucas Crispim Tenta ficar com a sobra Chega ali Na dividida Tenta uma Duas vezes Melhor para a equipe Do Botafogo Badini Devolve Atrás para Naldo Naldo domina Toca para Vitor Bolt Vem avançando A equipe do Botafogo Luqueta Dominou Segurou Dividiu Pressiona em cima A marcação Vitor Bolt Acabou perdendo Melhor para a equipe Do Guarani E vem avançando Com Renanzinho Renanzinho domina Passa pela linha central Tem a movimentação Belo tapa Para Rafael Costa Essa bola vai sobrar Lá na esquerda Insiste o Guarani Jogada de linha de fundo Mas sai com o bola E tudo E apenas Tiro de meta Aí pintando a alteração Saindo Mateus Índio Entrando Michael Douglas Miguel Douglas Para os íntimos 63 minutos de partida Por enquanto É galera Por enquanto 0x0 Não foi por falta De oportunidades Os goleiros Estão pegando tudo E o Guarani Tentar mais esse ataque Rafael Costa Tem espaço Vai arriscar Para o gol Segura em dois tempos Igor Bom Vem um goleirão Do Botafogo E sai jogando Aqui com Gilson Alan Carlos Toca para Vitor Bolt Vem distribuindo o jogo A equipe do Botafogo Por enquanto 0x0 É o Campeonato Paulista 2021 Apenas a segunda rodada E já tivemos Várias emoções Clássico nessa segunda rodada Corinthians e Palmeiras Ficou no 2x2 O São Paulo Voleou A Inter de Nimeira Fez 4x0 O Santos Ficou no 1x1 Com a Ferroviária Tras do Espinho Pisa na bola Segura sequência Não é esse menor Para a equipe Do Botafogo Que tem de escapar Dobra a marcação Do Bugri E é escanteio O jogo é lá e cá Rafael Costa Rafael Costa Então o tapa na frente Não conseguiu avançar Olha o perigo Tenta escapar Dividiu Matheus Ferreira Tocou dentro da área Olha o perigo Chega bem a cobertura Renanzinho Então o tapa Errou na saída de bola Olha o Botafogo Dentro da área Bateu para o gol Para fora Passa com o perigo Quase o gol Na vitória Valeu a pressão Na saída de bola Teve uma grande oportunidade E apenas Tiro de meta Vem Gabriel Mesquita É instantes Finais de partida Por aqui Fez o lançamento Na frente Buscando Rafael Costa Tentou dar uma casquinha E insiste a equipe O Guarani Pressionando Deu certa pressão Falber domina Toca atrás Recebeu de volta Vem trabalhando O Guarani Jogada dentro da área Levou na linha de fundo Dominou Segurou Fez o cruzamento Lá dentro Na trave E final De partida Uma bola na trave Arbitrage Aponta 20 papos por aqui Botafogo 0 Guarani Também 0 E é isso aí galera Mais um grande jogo Do Campeonato Paulista 2021 Fique ligado Hoje ainda temos A partida entre Ponte Preto e Santandré E o Campeonato Carioca Teremos Resende Funense É isso aí Vários jogos Final de semana Está chegando Com a grande Final da Copa do Brasil Aparecendo Nessa partida Aqui na tela Continue maratonando Os jogos Aqui no canal Do Dream 18 Um forte abraço A cada um de vocês E tamo junto O canal Do Dream 18 Aqui O melhor time É o seu E aí E aí E aí Tchau